Bom, estamos voltando mais para a terceira vez, cara, eu não sei se é problema do meu computador Ou da Twitch, eu vou conferir agora para ver se o negócio está saindo Aqui, porque a internet não é Bom, cara, está carregando para mim aqui infinito, não vai Não sei porquê, eu estou quase tentando fazer a live hoje Tá indo aí, para mim não está não, para mim está carregando Não, não está indo não, cara, aqui para mim está travado, cara Que erro inesperado Cara, que bizarro, cara Que bizarro mesmo Tá, eu estou lembrado, mas aí tipo a live está indo para tudo, tipo, está assim, a voz está indo rolando de boa Aí eu não consigo conferir, tipo, posso acreditar no vocês aí, né Só que outra coisa que eu estou achando estranho é que o CPU do computador está batendo 45%, cara Nunca bateu 45%, do nada, hoje tem que bater 45% Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada aqui Eu posso mover aqui a tela do jogo que está aparecendo para vocês, bicho, agora Tipo, contar a voz também, tipo, só para saber Eu estou no jogo pausado aqui, para abrir o Spotify ainda aqui, que eu não abri Cara, esse CPU está bem alta do... Bom, estou bem alta mesmo Isso está me preocupando bastante, cara Está rolando de boa Ahn, transmissão, caída Deixa eu ver aqui O vídeo está, está 1080p Eu queria saber por que está 46% do negócio Tudo de boa Bom Tá, vamos lá então Só um produto está de boa É bizarro, ó Mas antes quando eu abri de primeira eu não estava indo, né Você estava dando bug para você também, né Mas a minha voz está de boa aí para você, né Eu queria até que você julgasse aí Você me informasse como está a minha voz, sabe Tipo, é, para você no caso aí, tipo, você melhorou, tipo, está um pouquinho legal e tal Fala do volume do jogo também, porque aí eu posso ajustar pela placa de captura Bom Cara, é o seguinte, né Eu estou pegando o Franklin aqui Mas não tem missão com o Franklin, né É, eu acho que tem uma aqui Que é secreta, que aparece num certo horário Mas, tipo, agora aqui no momento tem uma Ah, de primeira eu não estava indo, não sei dizer Ah, mas é bizarro também, eu reiniciei o computador duas vezes, cara Só se eu vi, eu reiniciei o computador duas vezes, cara O que é que acontece? É, essa parada de reiniciar Meio que fez o meu computador dar uma perdida na placa de captura Porque quando eu reiniciei pela primeira vez, eu vou para o lugar Ele não, tipo, não estava encaixando, tipo, o dispositivo de captura No PS5 Aí, porra, estava vendo essa porra Aí não estava encaixando, aí não estava indo Da tela preta Na segunda vez que comecei, né Fazer mais... Pô, caraca, que estranho Aí... Eu, pela terceira vez, reconfigurei aqui A placa de captura agora foi A música, tá, o som tá legal, ou vez? Ou tem que botar um pouco mais alto? Ou tá, ou tá... Porque tem que estar muito alto, porque tá bem baixo Tá bom também? Show Então Vamos lá... Então vamos lá na missão, né Eu vou... Ah, é, que eu tenho que comprar a roupa pro moleque lá Então, beleza A Twitch me sabotando Falando disso, tá Eu até quero falar aqui e começar com vocês Eu já tô querendo voltar a fazer live mesmo Talvez não dê muito certo Tô na... na verdinha Que é a pequena Eu não vou voltar a fazer live no YouTube, tá Eu não pretendo voltar a fazer live lá Nem é que lá seja interessante A não ser que você já ache assim Pô, não, você deve fazer live no YouTube, tá legal? Porque, assim A minha parada é que o YouTube Por enquanto não paga nada pra mim, entendeu? E... Cara, eu tô quase começando aqui Seguinte, cara, pera aí Ele tá acessando FPS, né Deixa eu fazer um negócio aqui, galera Eu vou encerrar a live de novo Ah, posso aumentar Só que eu vou tentar Só que eu vou fazer o seguinte, cara Porque eu tô com medo dessa CPU Ou tô... Ô, veja, me fala uma coisa O CC FPS pra você na transmissão faz diferença? Já que você tá aí respondendo Me pergunta... me responde isso aí É o CC FPS faz diferença pra você aí na... Vai E, cara Tipo, eu transmito eu boto o CC FPS Mas eu tô pensando Que depois desse aumento da CPU aqui Eu tô pensando muito em tirar esse CC FPS, cara Tá? O aumento da CPU tá tipo... Tudo aqui Eu tô tipo batendo 50 58 agora aqui Tá ligado? 57 E é bizarro porque quando eu tava fazendo live de novo Eu não tava batendo isso aí não Pelo menos eu não reparei, né E aí E aí Me dá pra você ver Ficou Más Um 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 Beleza Eu perguntei Não deu nada agora Esperar e responder Nem sei se eu finalmente O suficiente Eu vou ficar com o meu carro mais Eu vou ficar com o meu carro mais Eu vou ficar com o meu carro Eu vou levando, se ficar tendo um pico deles de 58 megas que é o que ta batendo, vou me preocupar muito não. Se eu bater 70, eu paro a live aqui e boto aqui direitinho. Você não vai encontrar eles em qualquer lugar. Pô caralho, virou a noite e passou o dia e tal, a gente ia sair da loja ainda. Pô caralho. 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 Now nightmares. Pô caralho. Passa ca Mirror. Pô caralho. Pô caralho. Pô caralho. A gente vê que os cêlbretos atrás da barriera. Nós realmente somos exatamente convidados. V, I, V. Meu necrols. Entitido. E, N, T... Entitido. Porque eu sou. Oh, pop chill. Eu estou com essa peça. Vamos beber. Jimmy, um minuto. Espere um minuto. Ei, Devon, olha. Eu preciso dizer sobre Molly, cara. Eu estou desculpado, mas eu não fiz isso. Eu disse para você desculpar. Foi um acidente. Eu estava lá, mas eu não tinha nada a ver com isso. Claro, sim, olá. Você fez uma mentira de mim, Michael, e isso é algo que eu não vou esquecer. Olha, Devon. Eu disse que estou desculpado. Eu me sinto mal para você. Mas você não me atrasa, porque esse filme está acontecendo, ok? Então, vamos só se calma e tentar ser amigos de novo. Oh, absolutamente, Slick. Desculpa e esqueça. Namaste. Veja isso. É uma premiere. Eu estou muito orgulhoso de você, mesmo que você fez um filme muito ruim. Obrigado, Jim. Onde estão as garotas? Eles estão em casa. Eles vão... Eles vão... Eles vão... Eles vão... Eles vão... E... Você pensou que talvez eu não deveria filmar as escenas de escas em um ambiente verde? Sim, sim. É... 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 Oh, sim, claro, você deve vir me ver, filho. Eu acho que tenho um projeto que seria perfeito para você. Oh, isso é fantástico. É chamado The Closet. Realmente moderno. Perfeito. Vamos lá. Não, não, não. Vamos lá. Ela está mentindo, ok? Eu nunca tive a cirurgia. Milton, Milton, hi. Desculpa te preocupar. Uma rápida pergunta. Fale aqui, tight. Amado, amado, amado o filme. Oh, muito obrigado. Eu aprecio isso. Quando você era o polar bear e você tinha que comer seu bebê, eu quero dizer... Ok, ok, Jesus Christ. Eu estava emocionante. Eu só tinha um abraço, isso realmente afegou-me. Ok, eu tenho que ir. Muito obrigada, muito obrigado. Desculpe-me, desculpe-me. Vamos lá. Ah, Lázalo. Oh, cê. Vamos, cê, cê, cê. O que é ela? Parece que ela está em cima. Ei, espero que eu não estou tão tarde. Eu não vou perder isso para o mundo. Devin, o que você está fazendo aqui? Ei, o que filme, hein? Meltdown. Obrigado, Mikey. Nós conseguimos. Ei, vamos pegar uma foto, hein? Você, eu, o produtor profundo. É um prazer de trabalhar com você. Você vê? Eu estava aqui. Não como a sua esposa. Parece que está em casa. Não como a sua esposa. Não como a sua esposa. Você está em casa. 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 Vamos lá, Jib. Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo? Onde está a mãe? As garotas estão em perigo. Nós temos que ir para a casa. E aí, seu advogado morreu e ele me disse que ele vai machucar a sua mãe. Você matou seu advogado? E agora ele vai matar a mãe e a Tracy? Ele não vai fazer nada se eu tenho a dizer. Mas você matou seu advogado? Não, eu não. Foi um acidente. Eu nunca vou fazer nada. Eu nunca vou fazer nada para que você tenha perigado. Não, eu nunca vou fazer nada para que você tenha perigado. E aí, cara, o que aconteceu? Pô, a mãe morreu? Peraí, pô. Eu só tiro no cara. Pô. Peraí, rapido? Peraí, você está tudo bem? Está tudo bem? Nós estão dentro. Toca eles. Seus. Ok. Ok. Você vai lá. Mantenha sua cabeça. Se segura, baby. Você está preocupado por mim? Acolhá o здambulado! Ninguém vai! O que é isso? Eu devo ver a posição, a posição é legal Eu estou tudo bem, Trace Você só fica abaixo, garoto Get that poo Você é... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanda, I think they're gone. I got you, you dick. It's gonna be alright. No, it's not. What was that? Someone there? I'm gonna start shooting. Look at Jimmy. Look at Jimmy. I'm gonna come in. I can okay. Wow, I'm gonna finish the mission. I can see if I had to retire. I'm gonna remember himself. I'm gonna do this. Perspectiva, Lester. Eles vinham depois da minha família. Ah, certo, certo. Eu não sei o que dizer. Isso muda para onde você está no depósito de União? Ah, bem. Nós vamos para isso logo logo. Antes de ficar mais frio. Isso é inteligente. Me enviando a Strip Joint. Eu vou falar com o Frank e o Trevor. Ah, bem. Ah, bem. Eu pensei que você ia falar da Race to World Series. Poxa, o Race 6 lá na posição e tal. Eu vou te amar. Eu vou me cuidar disso. Eu pensei que ela ia falar para eu morrer em uma missão. Deixa eu marcar aqui. O campeonato está acabando, hein, Bruno? Não, se for era. Tentei ter ido para a equipe do Pelit. Tentei ter ido para a equipe do Mauro, hein. A equipe do Mauro é muito explorativa, pô. É 20 latinhas lá e demora muito mexer as coisas. Falo mesmo. Tem o que? Tem o que aqui? Ah, tá. Pois é, né? Já que você te escolheu, dá, né? Três? Pai, você está bem? Sim, claro. Por que não? Porque alguns caras vêm para a casa com armas automáticas, talvez? Eu estou lidando com isso, amor. Você não precisa se preocupar. O dinheiro não importa quando você está morto, Pai. Meu amigo Mike, bom ver você. O do futebol do Race to the World Series, cara. Está muito maneiro lá. Você vai poder escolher outra equipe da próxima temporada, se alguém te mandar contrato. Eu estou falando só sobre você. Não se preocupe, em alguns horas mais um pouco, você nunca vai falar sobre mim novamente, Draper. Você é o que gosta de falar. Cuidado seu lado, você também. É tudo que eu digo. F*** você. F*** você, me desculpe. F*** você, me desculpe. F***, F***. Obrigado. Ok, isso é isso. Nós temos dois opções. Estão dois opções. Estão dois... Estão dois... Estão dois... Ok. Ok. Pô. Um número, um. O que tem queず pra subir. Eu não, não usava o cartão. Não. Com uma equipe dele lá. Ah, eu tenho que ir para o projeto dele Vamos ao casparo na frente da banca e nós levamos ela fora. Se você está drilling uma grande olea, você vai precisar de uma grande brilha, uma máquina tonelada. Eu vou localizar, mas você tem que roubar e colar na banca. Eles estão excavando uma nova parte da metroneta por lá, então é onde você vai. Nós precisamos de pedacos para o getaway, o Trevor tem um que podemos usar, o outro pode ser comprado. Os caras no chão precisam de um carro, então faça algo rápido e forte, e modificá-lo o máximo que você pode para aumentar suas chances de se retirar dos policiais. E tem que ser instalado em uma garota de parque na UD. Vai ter muito calor, então pense sobre isso. Eu esqueci algo. Oh, é isso! Nós precisamos de um carro para montar o dinheiro e levar para a banca. Você vai ter que roubar. Novamente, eu vou te enviar os detalhes. Agora, se você está interessado em uma abordagem mais subterrânea, desfixando os carros armados e assim, você tem que comprar alguns policiais. Só os policiais são licenciados para eles, então é um desfixão de sua própria. O que mais? Oh, certo. Você vai precisar de um desfixão e modificar alguns carros de saída. A normal suspensão vai dar para um pouco de tonos de ouro. Uau, cara, um pouco de tonos? 4 tonos em total. E é isso que eu posso conseguir o sistema de desfixar para o cajão que estamos atingindo. F***! Eu! Ok, ok, última coisa. Você lembra aquele desfixão que vimos do helicóptero? É onde eu vou colocar o brilho e os miros para tirar os policiais do seu sentimento. Eu já ouvi isso antes. Michael, é verdade que você produziu um documento? Não. Ah, você está falando do vídeo de análise da BRC, da EA lá? Não sei se você pode chamar aquela EA. Ah, cara, eu vou... Ah, cara, eu vou usar eles na prédio, eu vou usar eles aqui. Eu vou usar eles aqui. Mas você só pode fazer isso com ele E o driver número 1 Pega o carro no quarto de carro de carro de carro de carro E vai estar no banco com você e ajudar a montar Eles são uma parte importante de isso O driver número 2 ajuda a te ajudar a roubar os carros A terceira vez trabalhando juntos, por que não? Ah, ok Esse é o novo sangue Eu vi ele rodar, mas eu não vi ele sob a pressão Agora, o hacker They're going to break into the traffic system Buy some time coming out of the bank If you need it, but we might be cool I stuck with this guy at the jewelry store And then the bureau He's getting better And he ain't getting more expensive We've been waiting our whole lives for this one Be sure you got this right No próximo documentário Ah, pô, eu falei bastante do jogo ali, né Aí é isso, como você tá, cara? Tranquilo contigo? Ok, então nós precisamos esses carros E os carros modificados Eu sabia que você gostaria Parece meio fruíto, se você me perguntar Ninguém te perguntou Olha, essa é a nossa única casa Você controla o trafico em esta cidade Você controla as ruas Eu acho que isso pode funcionar Isso vai funcionar As longas você está prontando agora Vem, eu vou levar você para o equipamento F***, f*** Ok, vamos Bom Bom Suíaste parado agora, né O que realmente me prenderia É você wearing clown face Vamos lá Que boas Ah, me passou agora pela cabeça Por que você não faz um vídeo mostrando a história da WRC Junto com os jogos Tem cada... Então, o problema é dos jogos, ô vesco É eu conseguir gravar, né Porque eu tenho que gravar para o PC Eu consigo gravar, assim Pelo OBS Pela questão do... Calma aí Ai, caraca Pera aí, tem um bicho aqui na minha perna Eu consigo gravar Vá, por causa do console Mas é do... Aquele jogo lá do... Pô, mas aí... Aí é f*** Mas eu consigo gravar... Tipo, eu nem falei, né Eu consigo gravar pela questão de, tipo Ah, é o... Aquele... O Racer World Series Tipo, a questão de, tipo Ele é um jogo... Mais tranquilo E tudo mais, né Então... É, eu consigo gravar Mas aí, tipo Não sei E eu também não sei se eu seria bom nessa questão De falar dos jogos de cada época da WRC Assim, eu não tô muito bom nesses Esquisitas, né Mas é uma ideia boa É uma ideia boa Acho que se eu tivesse um computador mais, assim Melhor pra isso Eu faria até Eu gosto desses vídeos, assim De história do jogo e tal Pô, sacanagem Eu pensei que ia dar pra dar um stealth no cara Ah, sacanagem Ah, sacanagem Tá bugado, a Twitch tá bugado, não consigo ver a sua live pelo celular, se consigo processar. Então, tá bugado pra mim também, a gente tá tentando ver minha live aqui pelo celular, porque o fotofonga não tá tão legal, tá bugado pra caralho. Aí agora eu também tô tentando iniciar essa live aqui pelo celular, também tá no Islam. Tá meio bugado a Twitch, né. Mó merda, né, que isso aí atrapalha cada vez mais a utilidade no canal, né. Você tá falando, tipo, por exemplo, do carro. Eu tava querendo fazer isso no Instagram. Mas o Instagram é chato, é que no Instagram você quer evoluir lá, mas, cara, você não consegue dinheiro por lá, né. Mas... Tá falando, tipo assim, contar a história do carro aí. Tipo, ah, o Mini Cooper. É... Aí tava falando do Mini Cooper. É isso. Pior que tem um jogo, o Sebastian do Web, ele é o jogo perfeito pra pegar as histórias, ó. É uma boa, só tem uma boa. Lester, eu tenho as strips de spike que precisamos. Muito bem. Agora, quando temos todos os gameplays modificados, nós vamos pegar o score. de fundo, né. No caso, né. Cara, é... Parece sacanagem, né. Quando eu tava na van, apareciam 300 daqueles carros que eu tinha que roubar, né. Que é o Gauntler. Até estão aqui já. Não, 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 não. Ai... Ai... Agora apareceu pelo menos, hehehe... Não, eu acho que eu entendi. Mas depois eu falo com você na página Então, é isso Eu já zerei o GTA IV e o GTA Saunders Eu não tô com ideia de zerar Os outros GTAs ainda não Eu tô pra zerar o GTA V Talvez, mais pra frente Eu tava com uma ideia De zerar o GTA Xai Natal Sabe, que o Vesco até pediu e tal Mas eu tô achando Que isso aí eu deixaria pro ano que vem Tá O GTA eu vou dar uma pausa Eu demorei muito com o GTA aqui Por questão que eu tinha que comprar um computador Tá retomando aqui Mas não todo o GTA Mas assim, todo ano eu só era um GTA Sabe, então talvez Eu zere o Vice City ou o Black City Mas eu imagino que depois do Xai Natal Seja o GTA Ih, cara, gaf É, eu vou explorar o... Isso aqui Talvez Eu zere o GTA Tipo, o GTA VI É, mas já é... Mas já é pra isso mesmo Eu não tô querendo zerar um GTA... Eu tô querendo zerar um GTA por ano É o que eu fiz com o GTA IV O GTA IV zeria ano passado Nem parece, né? O GTA Sanchez eu zeria dois anos atrás Ficou aquela parada Nem parece, né? É, o problema do Vice City Até tem a versão original aqui no... No Playstation, né? O problema é que eu consigo jogar, cara O Vice City hoje em dia Eu acho que o jogo deve muito ruim Cara, vale a pena botar tudo É sinal, né? Só o tchac e o tchulha É, o tchac e 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 o tchac Mas como assim cara, eu zerei o GTA IV no passado e dois anos atrás eu zerei o GTA San Andreas E esse ano é para ser o GTA V, felizmente o GTA V está devorando muito mais além da conta pela questão dos problemas que eu tive com transmissão e atraso também do viagem e tudo mais então o GTA V já era para ter terminado já O GTA V e o extra lá do GTA III que eu estou querendo fazer o Japão Não, não é que não? Ah, outra porta não abre, isso aqui que é Não faz, você acha que faz mais? Cara, é porque eu lembro que eu zerei o GTA San Andreas no início do ano, depois do GTA IV que eu comecei no início do ano também, no ano passado Aí o GTA San Andreas foi no retrasado É incerteza? É porque o GTA San Andreas o problema é que eu não consegui, não é que eu não consegui né, eu não publiquei no canal né Ah, é o que complica também achar essas ruas Olha o carro estacionado aqui O único tráfego que ele vai estar preocupado vai estar no caminho para um centro médio Ei Lester, a primeira gauntleta está pronta para ir Ok, isso é bom trabalho Não é que eu vou sair O que é isso? O que é isso? Ah, é o que é isso? Não tem o dominante O chato é que eles botaram só esse bravado né Eu já vou botar, sei lá, pra você poder escolher Eu não gosto muito da desabilidade dele, eu gosto desse dominator Esse dominator eu vou ficar, cara Nossa, o dominator aqui, nada do bravado Não, 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 não Esse carro já é legal, eu acho que é fênix Opa É apenas uma persona online, é uma satire ou uma parodia ou algo, eu não quero dizer isso! Você me levando a banham canyon, nesse charcoal color land stalker, para me punir por trolímpicos? Se apenas alguém... Estão com meu filho e me dá... Bega... Isso é James DeSantis... Caramba, não tem alguma coisa... Eu não quero encontrar o Jimmy... Eu queria ver o que ele estava falando antes, acho que essa é uma missão... Caramba, é uma foda aqui... Fique tranquilo, filho! É apenas um carro! Fique fora da foda! Fique fora da foda! É... O que é isso? Olha o carro, tá bonitinho A volta está nova, exatamente A volta está chegando Ah é, tem aeroporto diferente, eu posso procurar o carro nos aeroportos Eu vou até deixar isso aqui de preparar o golpe por conta da comissão É, está aqui intacto, não quebrou não, vai inteirar isso aqui Qual o problema? Não tem problema nenhum Acho que são quatro Ah só precisamos de mais um Tem um metro, só abre Deixa entrar no carro não? Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema Não tem problema nenhum Ahhhh Botão ficar mais Tô achando essa parte que não resfala tanto o carro Fim lá ai Fim lá ai Tô chegando Fim lá ai E se sabe que ele o eleve Um dia Ok, ok, ok Ok, ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok esse chacoal color land stalker para me trolling por trolling? se que só alguém me salvasse... Stalin, eu vou lá em breve você sabe, você realmente é engraçado e interessante cara eu quero dizer, alguma atenção é boa atenção, certo? se você perder a 4x5, não quer zerou não? o carro aqui não? esse jogo quer dizer? não quer zerou não? o GTA 5? não quer zerou não? não quer zerou não quer zerou não? não quer zerou não? Ah, mas isso aí é a maioria que a gente tem que fazer, né? Ah, mas isso aí é pior ainda, né? Não, não é? É ruim, né? É ruim, né? É ruim, né? Eu sou um rei, e o sangue é meu reino. Ok, hum... Isso é um pouco triste. Não se esqueça. Quando eu fiz, a única sangue que você vai fazer é, tipo, sangue. Porque... então você vai estar em dor. Quem é esse animal? É meu pai, você a-hole! Ele vai te machucar bem. Não se esqueça. Oh, realmente? Não se esqueça, né? O tamanho do seu reino? Não importa quando você é um total mal-ass psycho, cara! Meu pai. Lá o tatuagem, filho. O que ele diz? Entitulado. Porque eu sou. Um... Horrible, pequeno troll. Pai! 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 Você tem meu filho aí! Pai, 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 pai! Não matem ele, pai! É só como... Vamos levar você para casa. Obrigado, pai... Pai! Pai, pai... Você acha que acabou? É, sim, sim, ele se perdeu. Você é certeza? O Kudu parece um grunge e eu acho que ele é um nemesis. Eu não gostaria de ir tão longe. Olha, ele pensou que você era um gato pequeno ninguém. Agora ele pensa que você era um gato pequeno ninguém com um maluco para um pai. Ele vai ficar longe. Mas... mas eu sou um trol, papai. Eu estou meio que desculpando, pai. Você poderia ir como um homem? Por que um homem? Mãe? E de novo. Ok. Como o outro dia, ele postou uma foto de seu novo homem e eu estou tipo, damn, filho, esse aqui é um gato pequeno de um filho de um filho. E eu estou tipo, minha bolsa é mais bonita do que aquele filho. E então eu mandei ele uma foto de minhas bolas. Eu vi uma foto mais bonita do que aquele filho. O que está errado com seu filho? E ele está tipo, na verdade, tem um problema com seus homosomes ou algo, e é verdadeiro um milagre de uma morte de uma morte de um filho. E eu estou tipo, é verdadeiro um milagre de um filho de um filho de um filho de um filho? Certo! Ok? Certo! Eu entendo! Talvez esse foi um pouco de maldade, mas são geralmente realmente bons momentos. Sim, bons momentos, bons momentos. O divertido que você tem. Panunya contra todas todas. Um avesso sa�ou! Eu estava olhando para você do mesmo! Eu at ねرا... Um avesso tinします.. Um avesso que está aí dá para floppor. Um avesso que šiu. Um avesso tenha t Musical! Um avesso weiterhin... Leяться! Um avesso já se é difícil, économiza. Um avesso que encore foi해� contra ele. Eu apliqué whileARRY. destined em quando uma puta em casa. Sim, claro. E eu sou uma taxa de taxa. Olá. Olá. Como você está? Bom, vamos só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estatística. Falta... É, vai ter o golpe. Então, já está 67. Vai ter o golpe que eu vou fazer hoje. E aí vai ter a última missão. Né? É... Basicamente fazendo o golpe, eu vou salvar. Fazer aquele negócio de salvar 3,6. Mas só vai fazer o final... É... Eu pretendo fazer uma live só o final C. Mas eu vou deixar 3,6 aí. Pra... Hum... Tipo... Se bobear, eu faço os 3 finais. Ok? Eu pretendo só fazer um sinal. Não. Hoje. Eu... Depois quando eu desirei de ter a 5 de novo no PS3, eu fingi. Deixa eu pegar o Franklin. Eu... E... ... ... ... ... O que é que você está fazendo? Você está vendo muito bem Você está fazendo um cara O que é meu amigo? O que é Frank? Eu acho que tem um cara Um cara que está fazendo um cara Vamos ver aquele carro lá Vamos ver se é chato para encontrar agora Vamos ver o carro lá Vamos ver o carro lá Vamos ver o carro lá Isso Vamos ver um carro Para procurar Para que esse bravado está pressionando bastante aqui né, por que os dois já chegam mais Para que esse bravado está pressionando para essa região, agora não está pressionando mais quase nenhum Deixa eu ver todos da cidade Mano, eu me desculpe Sabe se no negócio aqui que ele manda, ele mostra tipo, ah tem uma localização dos carros Modifiquei um, testei, foi muito bom, agora precisa de mais 3, o hacker conseguiu umas imagens aí Ah, tem uma localização, tá vendo Acho que eu sei onde é isso aí, não é? Não, não sei não É um cruzamentozinho né Deixa eu ver onde é Deixa eu ver onde é Tá Cadê? Tem isso aqui Cara, é tipo, é o desenho diferente né, eu acho que é aqui Deixa eu dar uma olhada ali mesmo, né Ah, é um cruzamentozinho, é uma marcação eu acho Não tipo um cruzamentozinho dentro das frases né Ah, é uma marcação Só falta esse daí mesmo Não dá nada Acho que eu queira os dois faróis do carro Acho que eu queira os dois faróis do carro Acho que está lá no teto né, então eu não vou te mandar Ah, não tem como esse negócio É, entra ali aqui ó Não dá pra ver aqui ó Não dá pra ver aqui ó A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, posso pegar um cabelo? É o caminho, senhor. Obrigado por chamar. Obrigado. E aí, meu irmão, onde você vai? Um grande golpe. O que está acontecendo, senhor C? E aí, meu irmão, onde você vai? O que está fazendo isso aqui? Certo, vamos lá, na próxima porta. Ah, nosso hacker da rede. Não seja louco por a CRT e a fax máquina. O hardware aqui é state-of-the-art. Certo. E aí, onde está o resto da crew? Eu já penso que eu gostei dessa parada, tipo, de focar na questão de você organizar e escolher como você coloca. Olha isso, nós temos a nova crew, uma certa, uma certa, uma certa, uma certa, uma certa, em NY. Eu quero dizer a nova crew. A nova crew. A nova crew. A crew. 2.0. Eu tenho um... Eu tenho um trabalho com esse cara com esse cara agora, garoto. Sim! Você sabe, Michael, eu achei que você seria perfeito para as partes de Fall Guy 1 e 2. Ei, ei! Não precisamos falar assim. Não hoje. Eles precisam saber o que? Quem? Eles estão começando a começar com isso. Você quer ser uma pessoa? Vá-se do carro, uma pessoa. Você quer fazer isso? Clique sua boca e dê-se para mais tarde. Ok, os carros não estão aqui ainda. Vamos sentiremos. Não precisa de panicar. Nós não estamos panicando. Tem alguma coisa errada? Nada errada. Nós temos que esperar. Você dizendo que não se panique faz eu quero panicar. Ok, vamos lá. Isso é isso. Ok, ok, eu vejo as vans. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Drop the stinger. Ok, agora, continue driving. Ah, porque eu havia discusses que eu não tinha nada. Ah, eu vejo as vans. Get out of the vehicle. Get out of the vehicle. Let's go. Oh, s**t. Move your ass. You do not want to die for this s**t. S**t. Oh, s**t. Your move, buddy. No, 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 no. Get a f***** move on. Come on, move. Hurry up. Just hold on. Hey. You get these ready. Please. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah, we got a one minute window before the GPS starts reading abnormal. Then let the slaughter come out. No, no, no. Who do you like? This one. Oh, s**t. Hey, please. Whatever you want. Yeah, no s**t. We need you. No, no. What's your name? Casey. Casey. Get in the f***** truck. Let's go. Go, 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 get in. Let's go. Come on. Move. Go, 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 go. Get in the f***** out. Where you want to be right now is useful. Oh, chill. Onion 86 in sight, stand by. Hey, I was expecting you like half minute ago. Heh heh. Here you go. Get to me every time. Onion 86 in the building. Eggplant 22 in sight, stand by. Ah. He's not scared. He's not scared. He's not scared. There's this thing there. There is here. They're here. Don't do anything stupid. Let's go, pal. Authorization. Dizem que ele... esse cara se lembra ai do... do travel, tá ligado? Dizem que ele olha assim e tal porque ele lembra do... do travel, tá ligado? Ele fica meio despeito, sei lá. Mas eles dizem isso, né? Como as coisas? Uh, bem, sim, uh, um... Uh, bem. Eu acredito que o freio é um absoluto B-star-star-ch-ch hoje. Dizem que não. E vocês, garotos, precisam estar em esses carros, cansados de sua mente, olhando mais dinheiro do que você sabe o que fazer. Ok, vamos. Estão quietos tão... Ah, por isso eles precisavam do... do cara lá. Ah, senhoras e senhores? Ah, ok. Um trabalho para fazer. Absolutamente. Oh, porra! É... Ah, não há muito a fai aqui, né? É só que está a manter para os chinesis. Não queríamos que não mantivessem nos Estados Unidos. Claro, возьmão do que você pode pincar. Ah, ah, ah... É boa coisa. Uh. Qual que é a outra? A outra não deve ter feito, eu acho que essa aqui foi a que eu fiz na outra vez também. Eu joguei mas eu realmente não deve ter feito essa, essa aqui realmente eu não deve ter feito na outra opção. Se eu cheguei a fazer a... Porque essa aqui é a... A obb tem a sutil, né? A obb é... Escaralhado Aaaaah! Minha trama! Tanto metal não é normal, né? É bastante regular. A ordem chegou esta noite, mas o computador saiu. Bem, esperámos que ninguém se torne a palavra. É o que você e o resto da segurança é pagado, não é? Cargo está na baixa. Pegá-la em porto! Certo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! É isso aí, vamos lá! Ei, eu não me sinto muito bem, e eu pensei que... Ei, vamos lá, Casey, pude só... Ei, vamos lá, Casey, pude só... Se você não pode lidar com o casamento, não se desculpe. É isso aí, esse cara aqui vai te ensinar um pouco sobre a minha reação. Bravo! Cargo está vazio. Cargo está vazio. Não se preocupe, Casey. Vamos mudar este metal em mission row, e você está terminando. Control, nós temos o metal. Qual é a sua situação? Não é bom, eu e Meriwether, nós levamos a UD. Eles estão lá procurando você. Eles estão lá procurando você. F***. Você tem uma solução para esse problema? Nós temos esse sinal que eu tenho. Eu posso usar ele para manter você longe de seus cães. F***. Eu espero que você tem uma solução para esse problema. O que? Meriwether, eu tenho um problema. O que? O que? Agora você pode controlar as luas de tráfego. Vamos lá, vamos lá. Por favor. Pior sorte, nós temos que ir. Man, isso parece muito fácil. Não? Vamos lá. É só também. Mas você tem que entrar em um parte de tráfego? Não. Vamos lá, não. Não vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Faça a esquerda, ok? Ei, eu escolhi um mais merriweather no centro-oeste da sua posição. Tch, merda. Isso aconteceu. Então, faça a direita. Esse aqui está claro. Agora, sobre essa junção. Engage. Esse aqui parece bom. Ok, olha, então você vai lá no centro-oeste. Ok, eu tenho mais pesadas para o centro. We're at a red light. Lucan's on the decks. Already there. Make it so... Done. Agora, vai lá no centro-oeste. F***, mais não vem. Dois o centro-oeste. Eles estão nos voando. Tala! Mais mercs acabou de aparecer no topo da rede. Green light ahead. Pronto, foi. Essa parte já lembra dessa partezinha aqui? Bora lá. Agora é a fuga, mano. Nossa senhora. Hustle up. You guys, redistribute the weight. Here they are. Hey, good work, Cap. Ah. F***, eu não acredito que nós conseguimos a medal. Sim, certo. Tudo sem estirar um fogo. Ah, não esquece o nosso caso aqui, hein? O leite não vai ser perdido. Não, não, por favor, não. Não, espera. A maior gravação de nossas vidas, nós não estamos tomando alguma chance. Desculpa, palo. Tito. Não, não, por favor. Não, por favor. Não, por favor, por favor. Não, por favor. Ah, não, por favor. Ah, não, por favor. Ah, não, por favor. Ah, não, por favor. Dê-lhe algo que já não está na notícia. Essa toda coisa foi a sua ideia. Sim, sim, eu entendo. Não uma palavra. Exatamente. Sim, eu sempre saí. Eu nunca vi uma coisa. Vá! F***, vai ser tão forte como aquele velho bosta de garota em suas mãos. Essa divórcia não poderia vir mais rápido. F***, é! Sim, cara. Vamos, cara. Trabalho primeiro. Bicca depois, cara, certo? Oh, f***. Marriott. Mercenário, mãe. F***. Você, continue desfixando. Nós vamos lidar com isso. Caraca, já começou a bala. O que é isso? Mais está chegando! Justo em hora de fazer a ação começar! Mere, você bruxo! Nós lidamos com os monstros! Nós saímos! Ei, cara, esses caras são muito estranhos! Eles estão chegando do lado esquerdo! Eu vou ficar no fronte, cara, vocês tiverem o plano! Pegá-los! Então eu acho que... Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É assustador! Mais armas! Nós estamos atingindo! Vamos! 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 O que é melhor que chegaste, tem tudo de cheiro, né? Ah, já vou trocar pro frente, peraí porra Ele tá com metade da vida já Eu não sei Man, nós sempre ficamos fãs Você! Pegue o perimetro! Todos os outros, em suas caras! Nós deixamos enquanto pudemos! Ei, o que está me deixando de ir para o sol? Com minhas bolsas de bolsas? Lester é o único que pode virar metal sem fazer um som, dipshit Você quer provar? Seja meu avião! Você está comigo? O roxo então ficou para o Frank Pior que eles vão perder dinheiro Porque eu acho que o cara lá é pesado Ele vai voltar Pior que ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Os policiais estão se acertando O policiais estão se acertando O policiais estão se acertando A guarda de construção Vamos lá A guarda de construção Certo Show us como é feito Slic Stay com comigo Você vai ficar bem Tem um campo de barra Vamos lá Ok Ok! Não turno aqui! Vamos fazer isso! Cops are applying pressure! Hold it together! Take it away here! Ai queira! Caraca! Oh, eu acho que nós podemos melhorar isso! Tô... Eu pertei o negócio, só que não foi em mim. Acho que é porque tava pouquinho. Não pense sobre isso! Só continue indo! Aqui é o túnel! Espero que isso funcione! Ah! Caraca! Aqui são os carros! T, você e eu, nós vamos levar o lado! Não tem jeito não, cara! Passa o carro! Drive on to the right truck! Ei! Nós não podemos nem fazer um carro pra manter o carro direto! Eu não vejo os carros! Ok! Fecha o túnel e pegue um grupo de ground team lá! Que não! É engraçado que é o que eu falei, no GTA não tem nada câmera né? Tipo não tem câmera no túnel nem nada né? É engraçado essas porra, tá ligado? Ok, esses caras cuidarão da medalha, o Lester está nos encontrando no meu lugar. O que é o Michael? É, a idade é a equipe do meu atalho. Sim. Centenas de milhões de dólares de dinheiro. Ei. T, tenha um pouco de confiança. O que? Faith, em você, amigo? Ok, em Lester, no processo. Vamos lá. Nós já passamos uma milhares de vezes. Qualquer fã pode tomar um resultado. É o caminho seco que faz a diferença entre os que caminham livre e os que não fazem. Opa. Deixa eu botar uma... Passa assim. Tá uma música aí, né? Agora eu já tenho mais traje aqui. Não tem nada a ver com essa coisa. Eu acho que você também não seria, cara. Eu... Desculpe. Eu... Eu... Eu só tenho alguns problemas confiáveis agora, Franklin. Se a gente desculpa com isso, se... E é um grande se, cara, Eu posso, finalmente, realmente retirar. Veja, Frank. Michael gosta de retirar com uma estratégia muito interessante. Estrada. Vamos lá, cara. Eu quero dizer, nós só pegamos o maior esporte na história de história. E vocês, rapazes, só queriam eles. Minha mamãe nunca me amou. Minha amada nunca me amou. Minha amada nunca me amou. Eu estou louco porque eu sou rique. Eu estou triste porque eu sou sucesso. Man, essa coisa é patética. Ambos de vocês. Oh, eu estou tão desculpa. Eu estou desculpa. Ei! Nós fizemos isso, assos. Nós... Nós fizemos isso. Mas aquela parada aí, eles roubam, mas também falha o banco. Não, eu não fui nem pior, mas merda. Não, não acontece assim. Eu não fui nem pior. Não, não. Que isso é pior. Acho que esse SCV né, que é baseado no Scalad, né? Ele é o SCV assim que eu mais achei interessante. Esse morre é melhor H3 Eu não to muito fã de SUV Mas esse daqui eu acho da hora Pode ser aquele que eu não vi que tinha um bot aqui Esse daqui é um dos poucos Do SUV que eu acho mais da hora Maravilha Lester, nós acabamos de fazer a história Ah, eu não quero perguntar uma pergunta mal aqui Mas onde está o metal? Eu tenho ele no lockdown por alguns dias Enquanto eu estou esperando para o go-ahead Para cháver e mover Onde? Onde? Exatamente Onde é apenas o ponto Vamos dizer que alguém se despeitou Então onde é a evidência? Ou se alguém tiver alguma ideias lindas Então eles vão apenas ser fútil Então nós podemos tomar isso fácil Sabendo que, ah Vai ser alguns dias antes Judas aqui mostra o seu verdadeiro color Sério? Agora? Sim! Agora, sugar Por que você não tomar um momento Enquanto você está sentindo naquele grande pão de dinheiro Para se relaxar a fã E perceber que o que foi feito foi feito O que você diz Bem, esse é um bom momento Isso é fã, fã, fã! Fã, fã, fã! Ei, 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 ei Para um monte de artistas doeste doeste Você já se tornou um pão de Fã, 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 fã Fã, fã O que está acontecendo com a fã? Oh, nada Eu amo isso aqui Todos estão tão amados por o sol Que se você usar uma palavra de três palavras Eles acham que você é professor Man, fã, fã Fã, 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 fã Fã, 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 fã Fã, fã Fã, fã Fã, fã 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 Não sei, eles fizeram o golpe e se me arrumasse Fã Fã Eles fizeram o golpe assim mesmo Que"; Que tadas Bom, agora eu vou fazer o seguinte, né, eu vou tirar até aqui. É, se tivermos três dois, eu vou tentar ir fazendo, tá? O que você vai falar de hoje, né? Ah, tipo assim, na minha opinião, o Trouble é aquele personagem que, querendo ou não, é aquele que é pra mandar embora, né? É uma grande família, tô ali, eu ficaria orgulhoso, é o Dolphins. Cara, assim, o Trouble, pra mim, é o problema, sabe, é o principal problema do grupo, sabe, na minha opinião. Mesmo que ande ou não, então... Podia dizer assim, tipo, ah, mas o Trouble é aquele problema de psicológico, mas, né, é uma pessoa, tipo, não, mas ele só faz merda, tá ligado, também, entendeu? O Michael, pelo menos, ele quer ficar tranquilo ali no canto dele e tal, entendeu? Ele tá se erguendo com a família, né? Porra, o Trouble não faz nada, né, gente? Ele só faz merda. Quando mata as pessoas, porra, tipo, foia, entendeu? Tudo. Deixa eu fazer o seguinte aqui, então. Aqui, ó. Sai aqui da moto. Deixa eu botar aqui. Salvar. Salve esse aqui também. E eu vou botar mais um save aqui. Deixa eu só retomar essa daqui. E eu vou botar aqui. E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver se foi direitinho Ah, tá tudo certo 3x6, eu posso ter até 15 Bom Eu lembro que eu tinha conseguido salvar a casa dele Cheguei em casa Vou colocar a roupa dele Cheguei em casa Ah, porque eu troquei a roupa no termo de som? Vou colocar a roupa dele Ei, Slick, é eu O que você quer? Você tem meu dinheiro? Ei, você tem água de coco ou algo assim? Eu preciso de um eletrolyte Não, não, não Não, não Não, não Oh, sim Mas é meu garoto É, mas é meu garoto Ele tem um eletrolyte Ou seja um bilionário Ou seja um bilionário Quem mesmo o presidente deixa a espécie de sua espécie Ou seja, tenta ser realmente estúpido E salvá-se os dois mentores de sua espécie E ter todo mundo no estado do diabo Criando a sua espécie A, B ou C Time está ficando, mano Beep, beep, beep E a sua resposta é... E você sabe o que... Mano, porra você A resposta geniosa, mano Total geniosa Mas o tempo está correndo Você pense sobre isso Eu tenho um triathlon E eu estou em treinamento profundo Tchau, tchau Mano, porra Aí... Tem aqui, né Tipo... Matar o Trevor A questão de tipo, porra O Trevor está foda Também, faz merda O Michael pela questão que ele falou Que tipo, porra, te envolveu na porra toda Tipo... Você nem precisava estar na sua merda toda envolvida Tipo... Não deitar no governo Descaralho Ou arriscar tudo Que é a questão de arriscar tudo A gente vai fazer aqui a C, né Arriscar tudo Cara, eu fiquei até com medo de clicar e arriscar tudo Porra, arriscar tudo, cara Esse é esse tombo a mim, porra Lester, dog Mano, nós precisamos falar Eu tenho um problema que eu preciso com a sua ajuda Mano, na verdade F*** Mano, nós todos temos um problema que você pode nos ajudar Calma-se, ok? Venha à minha casa Ok, eu... Ok, eu venho Cara, por que do nada o carro desse não está aqui agora? Posso dar cut-sync, provavelmente F*** Sim Ei, eu preciso um carro Eu送ro um agora Apreciado Salve F*** F*** Tem unitáis Tem unitáis Lá Tem que slip, O que você está indo, homie? Elboro Heights. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, vamos lá, né? Acho que hoje não vai dar não para fazer os restos, mas eu vou fazer mais live do GTA V, tá? Amanhã eu vou combinar com ver a gente em qual live que eu vou fazer, porque a gente estava no Fórmula 1, né? Mas, no caso, eu ainda vou trazer live do GTA V, mas se não é que vem eu vou... O que é a pânica, mano? O que você acha? Imagina um escenário que vai cair as coisas do pior. Meu mente está apenas rindo, mas eu não quero dizer algo que é realmente emocionante, e depois você tem que actuar deflado e dizer, não, não, é só que alguém tem o mesmo tatuado que eu tenho. Então, por que você só me diga? Alguma mulher quer me matar o Michael, alguma outra mulher quer me matar o Trevor. Ah, é porque o Scar vai falar, né? Falando que é o Trevor. Mano, eu f***, não sei o que fazer agora. Eu posso ver isso. Quem são os c******? Steve Haynes, esse c********* do FIV. Devin Weston, mano. Você conhece o... O que é o c********* do que o Holy hibernate. Exato. Ok, ok. Eu digo, eu vou cair o Michael, então eu vou cair o Trevor. Ha, ha, ha... é muito calor por causa das escrituras no centro da Corte. E Devin Weston é a nome de ser um grande ass-hole e a nome de ser amigável com Don Percival, que trabalha Meriwether. Acho que Weston tem um pedaço de Meriwether. Certo, 11% é muito bom para um pseudo-liberal, com uma organização privada. Então, eles gostariam de estar envolvendo em capturar o bullion que acabamos de levantar. Se eu lhe disseram que vocês dois estão na fundação e onde você está na crença, esmolvendo, talvez, talvez, ambos vão te pagar uma visita, e BAM! Nós nos tornamos em uma bosta! Eu não tenho nenhuma ideia de melhores. Ok, eu vou chegar em contato com Michael e Trevor. Você vai para a fundação, pegue-se a preparação. Eu tenho você. Ok. Eu tenho uma duração de Deu uma bugada no áudio ali Deu uma bugada no áudio Não, 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 não. O que é seu problema, meu garoto? Meu garoto, cara. Bem, estamos tentando salvar eles. Você está fazendo algo para seus amigos, Forte? Sim, eu estou indo. Quem quer cumprir seus amigos? Quem não, cara? Esses chineses, um FIV cast, o rosto branco que nos escamou em carros. Devin Wesson? Por que você não disse que nós estávamos na ele? Nós não estávamos na ele, cara. Pelo menos eu não acho que ele vai estar lá. Nós temos que pegar toda a energia que ele pode nos escravar antes de nos escravar como nós vamos voltar na sua mão. Mas você está voltando, certo? Oh, é, sim. Nós estamos caindo naquela coisa. Ah, então você não é o Mercurio, você está na frente, cara? Mano, eu estou tentando fazer algo de mim, cara. Isso não muda o meu homens, cara. Isso não muda o meu família. Você disse, cara, você me dá tudo emocional, o cara vai ter que parar de me descer. Não é só porra. Oh, por favor, cara, descer. Mano, todo mundo na cidade tem alguém que quer clicar. Sim, mas isso implica para alguns fãs mais do que outros. Eu já ouvi isso. Mano, eu estou falando sobre você. Todo mundo na cidade quer fazer uma poupa em seus assos. Olha, cara. Mike e Trevor, eles deveriam estar dentro. Você pode ficar aqui e deixar a gente saber quando os caras ruins estão chegando? Eu tenho, cara. Eu vou rolar a você. Pensei. Ai, caraca. Pensei de novo. Pensei de novo. E você trouxe uma poupa? Sim, eu trouxe uma poupa. É uma boa poupa. Você vai fazer o trabalho. Essa poupa? Isso me faz pensar que isso é um set-up. Isso é um set-up. Ei, cara, o que diabo eu estou fazendo? Risquei de minha assa, tentando salvar os seus assos? Vocês vão só matar os outros. Ei, você não está salvando a mim. Você está salvando a ele. Ah, você está salvando a essa poupa? Mano, vocês têm que manter os seus fãs corretos dentro dessa poupa. Se não, cara, eu vou colocar as poupas em ambos vocês. Ei, eles estão aqui? Eu conheço eles quando eu vejo eles, homens. Eles são loucos. Ok, bom. Vocês ouviram isso? Agora nós estamos fazendo essa poupa, cara. Isso é agora ou não. Vamos, Trevor. F*** isso! Onde você quer eu? Tudo bem, cara. Você vai lá. Onde você quer eu? Você mantém a sua posição aqui, ok? Eu vou lá. Aqui está o bairro. Cuidado. Onde você está o problema? Onde você está acontecendo? Onde você está seixando. Onde você está colocando a alcool. Onde você está começando? O que é isso? 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 Eu estou no chão, cara! Meriwether, avião! Incoming! Mantenha os cabelos! Marcos pra mim é o melhor pra tirar, não tem jeito. Ei, nós vamos passar por isso! Eu tenho esse cara! Ei, isso pode ser todos eles! Veja, vamos recrutar pelo grande baileiro! Parece que nós conseguimos! Por agora! Exatamente, por agora! Então, o que é próximo? Vamos esperar até que alguém vem para nos matar? Ou vamos esperar até que esse cara se tornou novamente? Me engança! Não tem ninguém se tornou novamente, você sabe! Ei, cara, como eu vejo, nós apenas começamos a limpar essa coisa. Nós temos muitos amigos que eu acho que precisamos reeducar. Muitos amigos! Eu quero dizer, coisas podem ficar muito fechadas! Não, nós apenas precisamos silenciar algumas pessoas brilhantes. Olha, eu vejo! Vamos ver, tem... Steve Haynes! Dave Norton! Não! Nós precisamos ele vivo! Por que? Então ninguém se torna com nós depois. O que é aquele triadão? O que acha que os dois filhos estão se tornando? Você sabe que ele vai voltar! Sim, tem ele! Quem é o cara que colocou o marco? Stretch? Você quer colocar ele em? Você deveria levar ninguém em? Só para satisfazer seu sangue. Uau! Ei! Isso é chamado de um fracassalho, certo? E se nós vamos ser homens de paz e tranquilo, nós vamos juntar os fracassalhos. Mano... Stretch já foi uma liabilidade. Mas nós vamos ter que cuidar de nossos velhos amigos, Devin Weston e Steve Haynes. F***! Que merda, cara! Vamos arrumar isso. Como você pegar Lester na linha? Quem é esse? Stop chamando esse número. Ei, é eu, garoto. Você está vivo? Eu pensei que alguém poderia ter o seu telefone. Não, não. Mas olhe, eu tenho você no telefone. Eu tenho você no telefone. O microfone. Sim, eu estou aqui. E o outro? É um fio na terra. Sim, eu estou aqui. Uh-huh. Você está apenas chamando para um chat? Não, nós temos um trabalho para fazer. Você pode nos dar algum lugar? Eu vou fazer o meu melhor. Quem? Steve Haynes, para começar. E o Devin Weston. Não, era Giant. datasets em ... estão dizendo. Nós estamos dizendo. Hãi deixem ... Sandra picantes, Sobre guda. Meu Deus! Se convocou o irmão ao nosso filme. Sim. Tudo bem, tudo bem. Ah, eu tenho um sinal de telefone do senhor Harold Joseph no centro de Recreação do B.J. Smith. Eu tenho ele, eu tenho ele. Vamos manter ele claro dos associados. Tudo bem, obrigado. Você tem? O que você tem para mim? O cartão de crédito de Tau Ching só trouxe um Magnum no Clube do Clube do Clube do Pacífico. Ok, eu vou perguntar o que eu vou perguntar o que eu vou perguntar. Eu vou perguntar o que eu vou perguntar o que eu vou perguntar. Tudo bem, tudo bem. Gente... Que nem já do outro lado ou não? Deixa eu ver aqui. Caraca, está longe pra caramba. Tá longe pra ele. Vinha, vinha, vinho, vinho... Até lá já deu até um jeito de sair da moto. Falei? Caraca! Não sei fazer a curra Ai, perdi vida pra caramba, peraí Gostei quando eu quero... comprar um... Refrigerante, essa relógia não vem posta de porra nenhuma Falei 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 Falo Falei 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 Normalmente não ta nem com ele, mano. É tipo, pra mim esse final aqui é o verdadeiro, na minha opinião. O cara acaba com as pontas soltas, né? Porque... Quando você... Tipo, pega o final lá pra matar um dos personagens, tipo o Trevler. Pô, tipo, eles matam o Trevler, beleza? Só que o Frank e o Michael, tipo, mesmo o Michael não gostando do Trevler, eles ficam meio de mal, tá ligado? Mas não resolve a questão do Devin West, tá ligado? Não tem mais nada, tá ligado? Beijo, entendeu? É, eles falam mais nada e tal. E o Lamar fica de fora, né? Tanto quanto também com o do Michael. Só que no final do Michael, tipo, você resolve a questão do Devin West lá. Tá ligado? Só que você não... Acho que é um Devin Weston, sei lá. Não lembro, mas sim. É, só que você não resolve o negócio do Madweather, que ela ficou bolada pro Chico. E o Frank fica com... Assim, liga pro Lamar e tal. Tipo assim, o... Eles, tipo, depois passam e falam de qualquer forma que você fez os dois finais, tá ligado? Os outros dois. Já não sei, eles continuam juntos, tá ligado? Ainda. E o Ricky continua assim, de boa. Mas tipo, se você faz os outros dois finais e tipo... Assim, o Michael segue a vida dele, tipo... Ou o Trevor, depende do que ele sai deixar vivo. E o Frank também, tipo... É isso, sei lá. Como é que acaba me faltando alguma coisa. Eu deixo em frente agora, até isso. Ai... Ué... A Copyright. Caralho! Oooo! Oooo! Aaaaah! Hey, I got our clean. You dudes ain't gonna have no more triass coming after. We ain't gonna have anyone to sell super weapons to either, but hey ho! Whose up? We still gotta do stretch in Agent Haines. Eu lembro que tem uma vez que tá aqui, é um... 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 um sufoguete aqui no... Steven Hank É isso Hey man, what's up? I'm moving on Haines Les, see if you can patch me into his radio mic I want a last reminder of what an annoying prick he is Los Santos A city of saints A city of sinners And nothing in between but the FIB Cut! God, this is crap! Who writes this bullshit anyway? Ok, alright You got this framed right? Yeah, you're looking great Is it chin? How's the chin? Oh, sharp Alright, the audio is clean Nice, uh, well, say something Uh, check, check, check Yeah, it's great Ok, fine, we're on, I'm ready You ready? Speed Alright, let's do this people I'm a professional, let's go Hi, I'm Steve Higgs Hi A city of celluloid A city of scumbags Is the result I don't know What aboda is And then we're going to play And then we're going to play If we can play You're going to play Let's go O que? Não, eu sei que é muito bom, só fazer um corte. Oh meu Deus! A cara, o que é que ele? Jesus, isso é muito legal. Come on! O que? O que é? É, eu acho que ela rola fácil de ficar com aquele cerralógico, cara... Não sei se ia dar pra fazer mais um pouco... Você viu que o Charny se importou muito com o cara, achou que foi duas estrelas só, agora foi isso... Você acha que seria três estrelas? É, eu acho que foi ali, não é a policial, porque não sei... Ei, Lester, eu falo com Haines, você ainda tem uma localização em Devon-Weston? Sim, 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 eu tenho... A equipe de Merriweather foi dispostada para proteger ele em sua casa... ... em torno de Haines... Eu digo casa, é mais um... Ei, 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 ei... Eu vou lá e pegar ele. Então, quem tem eu? Harold Stretch Joseph, ainda excelente. Eu vou cuidar dele. Eu vou tratá-se novamente, ok. Eu vou te dar ainda, ele. Eu vou te dar ainda... Eu não sei exatamente aqui de boa semana, mas... O que é isso? 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 Eu tenho o senhor Weston, vamos levar ele fora da cidade e fazê-lo desaparecer. Me encontre na piscina do G.O.H., Chilliad-Mountain State Wilderness. O que está acontecendo? Onde estou? Você não sabe o que você está chegando, amigo! Eu lhe disse, eu não vou matar você. Eu não disse nada sobre o corte a sua cabeça. Você sabe, você é uma pessoa que está chegando por esses mortos. Eu preciso alguém como você na minha organização. A posição CEO vai ficar em breve, Chilliad. Eu não tenho nada contra você, além dos problemas de segurança. Michael causou problemas, então Michael tem que ir. Você está olhando para isso racionalmente. Tem pessoas que são útil para você e pessoas que não são, e as pessoas que não são, tem que ir. Eu? Eu não sou racional. Eu não me importo se você é útil ou não. Eu sinto que eu estou levando você fora, Devo. Então é isso que eu faço. Isso é uma oferta terrível. Trabalha para mim, você vai ter tudo que você nunca quer. Tudo que eu nunca queria é assistir a você desmantar em e fora da consciência, como você está lentamente desmantado. Sim, sim, é o tipo de criatividade que eu preciso para minha equipe. Vamos, vamos, deixe-me sair daqui. Olha, tenho minha própria empresa, Trevor Phillips Industries. Eu não sei se você ouviu, mas eu estou meio de riqueza agora, então você não tem nada a oferecer. Prepare-se para o fim, meu amigo. Você está indo! Quais eu chegarar lá? Você é um homem morto! Find um lugar feliz, você zen-coque! A gente disse que é um queimando, dois queimando, não pode dar! Você quer acabar em cima da trunca? Vem meditar, você morrinha! Não, 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 não. Isso é por isso que as pessoas que eu coloco no meu tronco normalmente morrem. Aqui estamos, Slick, com alguns minutos para algum tempo de uma vez em uma vez. Os caras demorando para o caraca chegando. Chega essa música, não tem... Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Pobre o papo company to do your dirty work for you and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules oh number two offshoring your profits offshoring oh it's horrible you wouldn't want to be sent offshore just to save a little money would you t oh i wouldn't oh no i don't know we see but we know your opinions on the matter devin keep your problems the fuck out of america huh in this instance when he puts it like that it makes sense of course it does hey devin goodbye my old friend thanks for all the advice okay and now what now we keep a low profile and get on with our lives as friends do i have a choice no all right then as uh flawed awful totally uncomfortable and poorly matched friends absolutely oh that's perfect then we can get back to the kind of capitalism we practice i don't know how much more better that is than devin's con oh hypocrisy franklin civilization's greatest virtue jesus your therapist has a lot to answer for i know i still hate myself but hey at least i know the words for it now yeah but i hate you and i know the words for it so does that mean i don't have to go to therapy look man you two motherfuckers terrified me of that middle age i'm good you're right to be afraid franklin yeah be very afraid franklin and i'm getting too old for this nonsense and i'm getting too old for this nonsense or before she came out of this nonsense Literalmente, a gente fez quase meia-noite e termina o GTA V aqui 2 horas e meio de live, cara É, porque tem problema, né, de conectar as coisas de jeitinho Piora pra fazer menos uns... Piora pra fazer quase 3 horas de live Olha, com a música do Rocket League, hein Tem como pular? Ah, não tem como pular, acho que é isso É isso aí Bom, galera, essa aí foi a live de hoje A gente já tô despedindo uns créditos, porque... Fazendo uns créditos eu vou salvar aqui esse primeiro save E encerrar aqui Eu vou fazer as coisas extras no mapa Vou ver se eu pego alguns troféuzinhos no modo histórico, né, pra pegar no modo história É... Alguns talvez eu faça em off Né, tal E... Cara Dependendo da situação, quando eu terminar tudo que dê pra fazer assim no jogo Live Eu vou fazer os dois outros finais Show É claro que eu não vou focar mais no GTA V No GTA V, tipo, se tiver a live semana que vem Vai ser um dia da semana Não que essa semana tivesse dois dias de semana que teve o GTA V Porque eu tive Plana terça-feira Segunda-feira eu tava meio disposto E quarta-feira eu acabei não podendo estar em casa pra fazer live, né Mas... Eu vou já tentar ver se... Na semana que vem eu já começo um jogo novo, tá É... E é isso E... Na semana que vem vai ter o Midnight Club, né Provavelmente no final de semana mesmo já tem o Midnight Club, tá Provavelmente eu já devo fazer o Midnight Club No sábado ou no domingo Carguei uma live dele Tá, do... Pra fazer as coisas do Japão e tudo Tentar dar um foco legal no Japão Na... Tal, mas assim, tipo Pra gente fazer live Não sei se eu vou zerar o Japão Mas vamos fazer no mínimo duas lives De Midnight Club 3 no Japão Vou fazer Beleza É... Agora deu pra passar Tudo direitinho Deixa eu ver aqui pra gente salvar Logo E ó, tem um negócio aqui ó Do Dr. Eisenfriderland É... Eu não sei se muda alguma coisa É paciente de vacina Sinceramente eu espero que alguém Prenda esse... Maníaco muito em breve Bom em se comprometer com as coisas Não tão bom com a vontade própria Muito grandioso Mão de vaca ao extremo Eu não sei se é por questão de eu ter... Não ter gastado as coisas Talvez Se essa tem relação a isso Não gastar muito dinheiro É... Trata as mulheres com respeito Quando não está matando elas Ou... Seus maridos Hehehe Preocupa-se com... A família Apesar de... Seus problemas óbvios Evita especulação Incapaz de valorizar O sofrimento dos outros É... Assustado com... As mudanças atuais Achou... Que yoga não era pra ele Prefere o genocídio Com a forma de acalmar os negros É... Mais do Michael Nesse aqui, né Michael Trevor, né Gosta de pessoas novas Ou mata elas Distraído Ora, mas quem... Diria um maníaco Maníaco O... Tem também o... Tem as transmissões mesmo, né Cara Com Michael Frank Treva Estou de doido Bom Galera, eu vou salvar aqui É... Tem... Só com a mãe do... Do... Do Trevor Que eu acho que é Iblusão da KBD e tal Que a gente vai fazer Distrangedor Mas a gente salva Aqui Fazendo o jogo Em... 65% Bom galera Eu vou encerrar a live aqui já Tá Eu vou só ver quem Eu posso fazer raid Agradeço a presença de todos Aí na série do... Do GTA Tá Tem bem... Tem coisa pra fazer Não tem que perder Negais É... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O cross... O cross... O cross tá fazendo... Não... Tem... Tem algo ali errado Passar pro cross aí A raid Achei... O cross aí Precisa arrumar um nome... Menor Galera Muito boa noite Normalmente Pra vocês Uma boa Sexta-feira Tá Que jeito Até Que jeito Mas valeu Então Um abraço Tudo de bom Valeu 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 Que apareceu Aí Boa noite Aí Valeu Falou Tô vazando Tô vazando